Igreja Glória a Deus, glória ao Senhor Igreja que luta contra o tentador Enquanto viver neste mundo de horror Vive aos pés de Cristo, só dizendo assim Pode vir, pode vir, pode vir Igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Igreja que ora, espera no Senhor Mantém sempre firme, sem nenhum temor Está sobre a rocha, Cristo é o construtor Glória a Deus, glória ao Senhor Se és um crente fraco, forte vai sair O poder de Deus está descendo aqui Passarás dizer adeus pedindo assim Pode vir, pode vir, pode vir Igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Igreja que canta, igreja que canta, igreja que canta, igreja que chora Igreja que chora, nos pés do Senhor A vitória é certa, Cristo é o vencedor Todo nosso anseio, sobre a cruz levou Glória a Deus, bem-aventurado Bem-aventurado aqueles que choram Porque muito breve serão consolados A igreja que chora, pede adeus Pode vir, pode vir, pode vir Igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Igreja que canta, igreja que canta, igreja que ora Igreja que chora, breve vai embora Em nosso meio, algo está acontecendo Poder de Deus é o que eu sinto em meu ser A chama viva que ardeu no Pentecoste E todos foram revestidos de poder Línguas estranhas, glória a Deus e aleluia Há um mistério que eu não sei como explicar Só sei dizer que Deus está aqui presente E a sua voz começa agora a escutar Está aqui, está aqui, estou sentindo que Jesus está aqui Está aqui, está aqui, estou sentindo ele bem perto de mim Está aqui, está aqui, estou sentindo em mim O fogo santo do Espírito E a mesma chama incendiou este lugar Quem chegou fraco e abatido e sem consolo Aqui no templo o Senhor vai renovar Não há inimigo que impeça esta obra Não há quem possa esta obra impedir Quem intervir será queimado pelo fogo Porque o Deus Todo-Poderoso está aqui Está aqui Está aqui Estou sentindo que Jesus está aqui Estou sentindo Ele bem, bem perto de mim Estou sentindo Ele bem, 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 perto de mim Eu sou um vaso, depois de reconstruído Ele diz aos meus ouvidos Sem o grau de tua fé Eu sou um vaso que por muitos humilhado Mas por Deus sou exaltado No momento que Ele quer Sem aparência me coloco em todo lado Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Sou um vaso, nem de ouro e nem de prata Nem de bronze e nem de ferro Que é difícil de fazer Sou um somo de barro Que se encontra em toda parte E a beleza e a beleza que me invade É por dentro que se vê Eu sou um vaso que por muitos humilhado Mas por Deus sou exaltado No momento que Ele quer Sem aparência me coloco em todo lado Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Mas não deixo de ser um vaso Que nada solto dele é Chegou aqui no templo com problemas Sem esperança, sem consolo e sem paz Em nosso meio existe alguém Que é poderoso Transforma tudo e a todos Ele satisfaz Se alguém é enfermo Precisando ser curado Talvez até desenganado A morrer Quero dizer Quero dizer Que é um Deus Sua vitória Se o seu problema É difícil Se o seu problema É difícil Aos seus olhos 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 E cantar já venci a peleja, quando eu atravessar o Jordão Eu quero me consagrar, eu quero me consagrar Tanto, tanto eu preciso de Ti, vem Senhor me ajudar Sou tão fraco e sem Ti não sou nada, sou um grão de areia da estrada Mas tudo posso em Ti, Tu comigo, ó Senhor, tudo posso Quero ser um dos que iam te ver, Tua face brilhar Quero ser um dos que vão ouvir, Tua voz a chamar Quero ser um dos muitos milhares que estarão na glória Muito além, já cantando a vitória, onde a morte não mais entrará Eu quero me consagrar, eu quero me consagrar Tanto, tanto eu preciso de Ti, vem Senhor me ajudar Sou tão fraco e sem Ti não sou nada, sou um grão de areia da estrada Mas tudo posso em Ti, Tu comigo, ó Senhor, tudo posso Sou, 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 sou fraco e sem Ti não sou nada Sou um grão de areia da estrada Mas tudo posso em Ti, Tu comigo, ó Senhor, tudo posso Sou, 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 sou Há um choro, porém de alegria Ouço um pranto no meio da igreja É a voz dos que clamam e buscam A graça de Deus, de Deus Murmuro com vozes de anjos Um barulho que tanto me alegra É Jesus que chegou e passeia Aqui neste lugar Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta O gostoso é sentir teu calor Esta brisa que passa E aquece o meu coração Tua graça faz bem ao meu ser Eu não saio daqui O que eu quero é sentir Sobre mim teu poder Hoje aqui vai haver maravilhas Teus problemas Deus vai resolver Pense nele e veja agora o que Deus vai fazer Vai fazer Esta dor que maltrata o teu corpo Todo mal vai desaparecer Porque o Deus a quem pedes agora Tem todo poder Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta O gostoso é sentir teu calor Esta brisa que passa Ai, aquece o meu coração Tua graça faz bem ao meu ser Eu não saio daqui O que eu quero é sentir Sobre mim teu poder Eu não saio daqui O que eu quero é sentir Sobre mim teu poder Sobre mim teu poder